Um lindo dia de sol brindou o feriado de Corpus Christi em Pato Branco. Voluntários foram cedo para as ruas do bairro Cristo Rei preparar o tradicional tapete para a procissão que tradicionalmente antecede a celebração da Santa Missa neste dia. As comunidades do Cristo Rei Paróquia Ucraniana se uniram para celebrar o Cristo Eucarístico. Todo mundo vem, faz seu tapete dentro da sua comunidade, seu movimento religioso e também traz sua doação de alimentos que vai ser repassado para as famílias carentes. Aqui nós registramos novamente a união das comunidades. Cristo Rei com a paróquia dos ucranianos se une para construir o tapete. O trabalho começa às seis horas da manhã. Uma parte eles fazem, a outra parte a gente faz. A comunidade é menor, a gente fica responsável por uma parte e eles com outra. Tudo com serragem. Nós fizemos algumas coisas de ícones, que é da nossa tradição ucraniana. Então ficou muito legal toda essa parte do tapete. A igreja da comunidade Cristo Rei ficou pequena para abrigar centenas de fiéis que vieram para a celebração da Santa Missa, realizada de forma conjunta pelos sacerdotes das duas paróquias. Quando pensamos no Corpus Christi a gente pensa que não é apenas uma missa, é uma grande celebração, uma movimentação e sempre se diz que tem que ser de fato uma manifestação pública da fé de nós católicos pela Eucaristia. E o ideal é que se faça realmente uma união e uma reunião das igrejas para que nós possamos manifestar essa unidade de fé. E como a nossa igreja ucraína, aqui com o Padre Sando, toda a comunidade ucraína, sempre trocamos parcerias. Basta lembrar que na quaresma, enquanto nós celebrávamos as missas penitenciais, o Padre Sando estava aqui confessando. Então sempre temos essa parceria muito bonita das duas igrejas. E é importante que nesse momento em que nós celebramos essa manifestação pública da fé na Eucaristia, nós pudéssemos também fazer juntos. A nossa paróquia Cristo Rei e a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma alegria nós estarmos hoje então celebrando o Corpus Christi, é uma festa do século XVII da igreja. E a igreja de Rito Ucraniano, que também é igreja católica, ela voltou à união com Roma em 1596. Então passamos a celebrar o Corpus Christi em 1720. O sino da igreja então pediu que a gente também celebrasse, fizesse a procissão, porque antes era mais centrada na missa, na divina liturgia. Daí em 1720 começamos a celebrar. E hoje então, nessa alegria, os dois pulmões da igreja católica, oriental e ocidental, celebrando junto o Corpus Christi. Após a celebração da Santa Missa, os fiéis saíram em procissão, finalizando com a bênção final na comunidade ucraniana.